Olá, bom dia! Aproveitando para fazer mais um vídeo aqui para o canal Valterapias Integradas, depois de ter feito os meus exercícios, a minha meditação. Aproveitar esse espaço gostoso que vocês veem ali atrás, até com peixinhos. Bom, vou falar um pouquinho mais sobre o Reiki, né? Trazer o Dick Den aqui para a Mogi das Cruzes é uma missão bastante importante para mim, porque a minha terra natal é a Mogi das Cruzes e eu estou bastante empenhada em fazer com que o Dick Den se expanda aqui na região. Isso é algo muito importante, por quê? Porque esse retorno para a Mogi das Cruzes, ele se deu de uma forma muito interessante, muito bonita e demonstrou o quanto nós precisamos olhar os sinais, observar os sinais, esperar os momentos e decidir a partir, muitas vezes, não daquilo que nós desejamos naquele momento, mas do que o Universo está trazendo para a gente, principalmente no momento em que nós observamos que a energia, ela está tão disponível para nós, para a nossa cura, para a nossa harmonização, para o nosso reconhecimento do quanto é importante sermos espirituais e não apenas físicos, não darmos tanto valor para as questões práticas, mas realmente para aquilo que realmente importa para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa família, para tudo que nos está trazendo bem-estar. Então, nesse momento da minha vida, eu me sinto muito grata por estar em Mogi, por estar aqui no local onde estou, por encontrar as pessoas que eu estou encontrando, por todas as parcerias que eu tenho feito, por todas as trocas, inclusive, que são muito importantes, porque nós, a partir do momento que nós nos abrimos para essa humildade de que somos seres humanos, de que precisamos realmente estar unidos, um ajudando o outro, fazendo trocas, bem, enfim, tudo isso está sendo muito importante para a minha vida e trazer o Dic Deney aqui para a Mogi das Cruzes realmente tornou uma missão para mim. Encontrei um local bacana lá no estúdio Carla Rodrigues Yoga, um local que é aconchegante, um local bastante movimentado, com bastantes atividades, então eu gostaria de apresentar para vocês esse curso, falar um pouco dele, porque o Dic Deney ainda é desconhecido por muitas pessoas. Valéria, o que é Dic Deney? Dic Deney significa direto da raiz, significa os ensinamentos direto do mestre para o seu discípulo. O Dic Deney traz essa noção quando ele foi fundado em 1999 e tinha o principal objetivo é realmente difundir aquilo que Tioko Yamaguchi, acredita-se que ela seja uma das últimas descendentes do reiki tradicional japonês, então resgatar através de todos os ensinamentos que ela teve através do seu mestre Chujiro Hayashi e também do seu tio Asaburusugano. O tio Yamaguchi, ela praticou o reiki por 65 anos e foi no final, praticamente no final da vida dela, de 1999 até 2003, quando ela faleceu, é que ela assumiu essa missão de levar adiante o reiki, de trazer todas essas informações que careciam aqui no ocidente, que careciam para o reiki ocidental. O Dic Deney, ele não tem intenção nenhuma de substituir o que já existe no mundo, né? A atuação do reiki é maravilhosa, a energia vem da mesma fonte e o Dic Deney também vem de Mikau Sui. Entretanto, foi Tudiro Hayashi que fez com que o reiki saísse do Japão através de Hayao Takata, porque Hayao Takata, ela conheceu o reiki lá no Havaí e ela se interessou muito pelo reiki e a partir desse contato com Tudiro Hayashi, ela conseguiu com que ele fosse para o Havaí e a partir disso ela foi praticando e dois anos antes do seu falecimento, ela iniciou 22 mestres e esses 22 mestres, eles foram muito importantes, por quê? Porque eles trouxeram o reiki para o ocidente e fizeram uma movimentação do reiki maravilhosa. Sem o reiki ocidental, o reiki tradicional não seria conhecido aqui no ocidente, então existe de nós, praticantes e mestres do reiki, do Dic Deney, que uma gratidão muito grande por todos aqueles que fizeram do reiki ocidental um instrumento de grande poder, um instrumento que trouxe muita cura para muitas pessoas no mundo. Então fica aqui a minha mensagem, estou em Mogi fazendo essa movimentação, fazendo outros trabalhos também paralelos com as terapias integradas, integrando as minhas terapias, o reiki, o TFT, que logo logo eu vou estar fazendo vídeos também, os florais de bar, são ferramentas maravilhosas de cura e que podem ajudar muito você a ter uma melhor saúde, melhor qualidade de vida e maior harmonização consigo mesmo e com o entorno também. Então eu fico por aqui, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione seu sininho para ser informado dos próximos vídeos. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau!